Boa noite família, são um pouco mais de oito e meia, gastei uma hora e meia fazendo a comida, ali está o Arthur tentando fazer um somzinho, mas aqui está o terceiro dia, the third day of survival day, salada que não pode faltar, hoje é uma comida básica, fiz um arroz, um feijão, fiz um bife, mas o que eu fiz diferente aqui é isso aqui ó, isso aqui é purê de batatas, e eu fiz com molho de mushroom, bom como eu disse não tem muita beleza, mas eu já experimentei um pouquinho, gente está um sonho um negócio desse, nem Salomão com toda a sua glória comeu um negócio tão gostoso como esse, o que mais você quer dizer? eu acho que eles responderam que está tudo bem, tipo assim, estão rindo, o Arthur dos teclados, o que você quer dizer? tem um bom dia família, comem pão, e quando você está sentindo com fome, você é um masterchef aqui? é, masterchef aqui, olha aqui, estão ficando gordinhos, está todo mundo engordando, até eu acho que eu engordei um pouquinho na verdade eu perdi um quilo ok, então vamos orar agora, vamos agradecer vai estar aqui, terceiro dia bife na mesa, tem que comer logo antes que esfria arroz, feijão, bem tradicional amanhã eu vou ser o mais simples possível porque eu estou cansado mas graças a Deus, porque nós temos o que comer louvado seja o nome do Senhor amém, 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 amém